Aí pessoal, esse é o Jeep Compass Ele está disponível para locação na Unidas e na Localiza Na Unidas é a classe SG Preço na faixa de R$244,00 por dia E a versão que está sendo disponibilizada para locação É a versão Longitude Flex Vocês podem ver, ele vem com rodas de 18 polegadas É a versão Longitude Intermediária, automática 0.0 Flex, aspirado, tração dianteira Ele acelera de 0 a 100 em torno de 11 segundos O consumo segundo em metro de gasolina é de 8.8 em cidade 10,8 em estrada Então essa é a versão Longitude Intermediária Ela tem preço sugerido em julho de 2018 de em torno de R$120.000 Já com todos esses equipamentos que vocês estão vendo O embleminha da versão Longitude Essas rodas de 18 polegadas Ele tem um interior revestido em couro preto Tem uma central de informação entretenimento com tela sensível ao toque Com capacidade de espelhamento de tela via Apple CarPlay e Android Auto Vocês estão vendo a manopla da transmissão automática de 6 velocidades E na traseira você tem inclusive saídas de ar-condicionado para os passageiros traseiros Então é um carro com um porte interessante Tem 4,42 metros de comprimento Um porta-malas com 410 litros Então para quem pretende fazer locação É importante considerar que os preços variam muito de acordo com a antecedência que você faz a reserva Chegar nas... localizam na Unidas e tentar pegar esse carro imediatamente é impossível Ele tem muita demanda Então você tem que fazer com antecedência Com quanto maior a antecedência que você fizer a reserva Mais barato você vai pagar Se você, por exemplo, eu fiz uma cotação aqui na Localiza Se você fizer a reserva para daqui a 15 dias e for ficar uma semana A diária cai para R$ 130,00 Porém, se eu for querer pegar o carro para o próximo final de semana A diária subiu para R$ 450,00 na Unidas Então aí que a grande sacada Quem tem interesse em fazer um teste de drive mais prolongado com compras É importante fazer a reserva com bastante antecedência Que você vai conseguir um preço que eu vou pagar Obrigado 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 Obrigado